Olá, tudo bom galera? Hoje eu vim dar mais uma dica de roupinha de cachorro e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa camisetinha que é pra cachorrinho, tá? Ele vai pôr as duas patinhas da frente aqui e a cabecinha aqui, tá? Bom, a camisetinha é normal, tá? O molde é super facinho e você faz assim bem rapidinho, tá? O molde seria esse a parte da frente a parte das costas e a manguinha, tá? Vocês viram que o papel aqui, né? É de revista, mas tudo bem, né? O que importa é ter um molde, tá? Então, eu cortei as duas manguinhas, né? Assim, as duas a parte das costas e a parte da frente tá? Que seria aqui do cachorrinho, né? Que é a barriguinha, tá? Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer eu vou fazer na overlock e na galoneira mas quem não tem um overlock pode fazer no zigue-zague, tá gente? Tira aí, independente, tá? Não vai deixar de fazer porque não tem uma máquina eu tô fazendo camisetinha de malha, mas também dá pra você fazer de tecido, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar frente com frente, tá? vai fazer, vai por aqui, tá? E vai costurar, assim, tá? Vai passar uma costurinha aqui e a outra aqui e pra fechar o ombro, beleza? Então, eu vou passar na máquina gente, eu dou uma pausada no vídeo porque a minha máquina, a overlock, ela faz um barulho que faz um trator, então, pra não ficar aquele barulhão e como não tem segredo, é só passar uma aqui e aqui, aí eu já mostro pra vocês verem como que a gente vai pregar a manga, beleza? Então, eu vou passar e eu já mostro pra vocês Ó, gente, passei a costurinha aqui, ó no ombrinho, tá? Aqui Agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão virar do lado do direito, aqui, vocês vão pregar a manguinha Então, a manga, vocês vão ver que um lado tá maior que o outro, tá? Que é pra dar o jeitinho da manga Então, vocês vão colocar, vocês vão costurar Vocês vão pôr direito com direito, tá? E vão costurar aqui, assim, ó De fora a fora, tá? Pregando a manguinha E a gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Acho que deu pra entender, né? Do lado direito, depois que fechou o ombro A parte maior, tá? Vocês vão pregar aqui em cima, beleza? Então, vamos pregar Então, eu vou pregar as duas manguinhas, tá bom? Então, vamos lá, vamos pregar Olha, gente Preguei as duas manguinhas, tá? Esse aqui é o lado direito E esse aqui é o avesso Acho que dá pra ver, né? Bom Aí, ela ficou assim, tá? Esse é do lado direito Então, o que que agora a gente vai fazer? A gente vai fazer a manguinha Já deixar pronta a bainha da manga, tá? Então, a gente vai virar aqui Mais ou menos um centímetro de manguinha Um tantinho assim, ó Acho que dá pra ver E vai fazer a manguinha dos dois lados, tá? E já vai fazer a agulhinha, tá? Já vai fazer a bainha da agulhinha, tá bom? Eu vou fazer na galoneira, tá? Mas você pode fazer no zigue-zague Ou na máquina reta, né? Nessas normal que a gente tem, caseira Sim, já nome, brother Enfim, a que você tiver aí hoje E colocar a agulha dupla Ou fazer no zigue-zague Aí fica do gosto de vocês, tá? Então, eu vou fazer a golinha, tá? E vou fazer as duas manguinhas já A bainha, beleza? Então, vamos pra máquina Vamos fazer e eu já venho mostrar pra vocês Como que ficou Aí, galera Já fiz a bainha Tá? Assim A outra Tá? Esse é o direito Esse é o avesso E a agulhinha Tá? Faltou só arrematar aqui Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Ela tá quase pronta Agora, você vai virar assim No avesso Tá? E vai fazer Vai fechar as duas laterais Tá? Vai fechar aqui E vai fechar aqui embaixo Beleza? Então Vamos lá Vamos fazer Vamos pra máquina Bom, dei uma luz aqui Mais forte Olha, gente Fechei as duas laterais Tá? Aqui E aqui Tá? Então Tá quase pronta A nossa camisetinha Do cachorrinho Agora, eu viro Ela do Vou virar Ela do direito Tá? Ó E vou fazer A barrinha Da manguinha Da roupinha Embaixo Uma dica Se você for usar A overlock Se bem Que se você já usa Você já deve estar Acostumado Já Eu sempre deixo um tanto Assim, ó Tá? Na parte de cima Porque ela não é Fechada inteira Então, daí eu vou colocar Ela de assim E você vai passar Uma costurinha Reta Na máquina Tá? Pra ela não abrir A manguinha Tá bom? Então Mas isso Acho que vocês já sabem Porque quem tem Máquina de costura Já sabe Quem costura Bastante Já sabe Desses macetes Ó Ok? Agora eu vou fazer A barrinha Que é o que tá faltando Tá bom? Então vou lá fazer Rapidinho Aí, gente Ela tá Prontinha Tá? Já fiz a barrinha Nela Acho que não vai dar Pra ver Né? Aqui é o lado Do avesso E aqui É o lado direito Tá? E aí Eu vou mostrar Pra vocês Aquele jeitinho Que eu falei Pra vocês De fazerem Na Janome Ou na outra máquina Tá, gente? Quem vê Pensa que eu tô fazendo Propaganda da Janome Eu não ganho nada Da Janome, viu? Ó Esse fiozinho Aqui Você coloca ele Pra trás E passa Uma costurinha Reta Tá? Bem miudinha Tá? Não tão miudinha Né? Tanto que der Pra você Só pra dar Um acabamento Só um cerzinho Tá? Aí você corta O excesso Tá? E o outro lado A mesma coisa Coloca ele pra trás E passa Pra costurinha Junto Aí não tem perigo De escapar A costura Nada Né? Cortou o excesso E pode cortar O excesso Aqui embaixo E tá pronta A nossa camisetinha Pro nosso cachorrinho Sai pra passear Esse aqui é tamanho P Tá? Aí você tem que medir Certinho o tamanho Do seu cachorro Tá? Como eu faço Pra vender Assim Na sequência Então daí A pessoa Quando ela vem Ela escolhe o tamanho Que eu faço vários Tá? Mas se você vai fazer Pro seu cachorrinho Particular Aí é só você ver Certinho o tamanhinho dele Mas eu deixo o molde No meu Na minha página Tá? Pra vocês pegarem O molde Né? E tirar Esse aqui geralmente É pra cachorrinho pequenininho Não tão pequenininho Tá? Um puro Dá Dá legal Tá? Então esse foi pra Machinho Tá? Aí eu fiz Pra ele sair Pra passear Calçadinhos Tá? Ó Aqui ele vai pôr A perninha De trás Né? Óbvio Não é que é a perna De trás Vai pôr a perninha Da frente Aqui ele vai na cintura E a camisetinha Ó Vai todo chique Né? Todo chique É tosco Opa Tá? Aí Quem quiser Também eu vou ensinar A fazer a calça É que essa calça Tá em processo Ainda Tô descobrindo Um jeito bem fácil De mostrar pra vocês Então esse aqui Foi o do menininho Tá? Machinho E o da Se vocês quiserem fazer Pra cachorrinha Também vocês podem usar O mesmo molde Só que daí o que eu fiz Aqui na manguinha Eu coloquei um elastiquinho Pra ele ficar bufantinho Tá? Deixa eu pôr a gente Aqui do que tá Aí eu pintei ela Ó Coloquei uns Os negocinho Tá? E aqui é onde A parte da Barriga Eu coloquei um elastiquinho Também pra ficar Meio que tipo Baby look Tá? Que menininho Né? Você sabe como é que é Né? Então Essa foi a minha dica Tá? Esse aqui E esse aqui Tá? Bom Espero que vocês tenham gostado Da minha dica Tá? É bem rapidinho De fazer Como eu falei Se vocês não tem galoneira Não tem overlock Vocês podem usar A máquina normal Dessas assim Normal Que também dá pra fazer Dá pra fazer com tecido Tá? Eu vou deixar o molde Tudo certinho Na minha página Do face Que é Ana Artes com Amor Ou Vocês também podem procurar No meu blog Que é Ana Sonhos de Artesanato Agora Se caso vocês entrarem E não encontrar Só deixar o e-mail Embaixo Que eu mando O molde pra vocês Tá? E Eu tenho o molde No tamanho P E no tamanho M Aí eu mando Todas as medidas Certinhas Aí Não tem erro Tá gente? Espero que vocês tenham gostado Da minha dica É Se você gostou Não esquece De deixar um joinha Se quiser se inscrever No meu canal Tem bastante dicas Tá? É que eu tô fazendo Alguns vídeos De sequência Pra roupinha de cachorro Mas daí Tem também artesanato Tem outras dicas Quem quiser deixar sugestão De algum vídeo Que alguma ideia Que queira aprender Que tem dúvida Só deixar marcado aí Se eu souber Eu ajudo Eu ensino Eu faço algum vídeo E é isso galera Um super beijo E até a próxima Se Deus quiser Valeu Agora vamos mandar ver Fazer roupinha de cachorro Que ó Vou falar uma coisa hein Roupinha de cachorro Dá dinheiro Faça que dá dinheiro Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau